Salve galera, beleza? Hawking e Giminaris, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero All Tech Aberration. E hoje galera, eu estava pensando, eu acho que vou fazer o seguinte, como a Gabi conseguiu o seu Megalossauro, é um macho ou uma fêmea? Então vamos atrás de Megalossauro macho, porque dá uma demonstraçãozinha aí só para a galera ver o dano que dá esse bicho, cara. Vou mostrar aqui para vocês. Esse é uma coisinha aqui para bater. Ah, tem peixinho? Peixinho, peixinho, peixinho. Caraca, tem os peixes? Aqui, acertei aqui, 278, um Megalossauro que foi o que, 90 que você domou? Por aí. Então você imagina galera que isso aqui, Mate Buster, vai bater muito. É um bicho aqui que vai ser bem útil para a gente. Então bora lá. Deixa eu ver se estou com flecha, tenho flecha aqui. Já fiz uma cela aqui, deixa eu ver. Não lembro muito bem, acho que tem uma cela aqui já pronta. Carrega aqui, beleza. Aqui ó, já tem uma cela pronta. Então já vou levar ela, que quando eu domar eu já posso montar nele, né? Então bora lá. Aí como a Gabi já vai descer com o Megalossauro, eu vou aproveitar e fazer o que? Eu vou descer com o Espino. Que é bem seguro, porque aí os Carquinos, esses bichos não conseguem pegar a gente. Ô Raul, você pegou o Creepot? Não, onde tem Creepot? Ela teve. Beleza galera, as Creepot já estão na mão aqui. Bora lá então descer. Vamos lá pro Bioma Azul, né galera? Porque pra quem não sabe, o... Nossa, é uma ovelha verdiga. Não mexe nela. É essa aqui que você tinha falado? É, não mexe nela. Ah, então tudo bem. Pra quem não sabe, galera. Bioma Azul é um dos pós, os Megalossauros. Eu não sei se tem no vermelho, você sabe se tem no vermelho? Eu acho que não. Não sei, mas no azul eu sei que tem bastante. Eu acho que quando começa o vermelho já para os Megalossauros, os pós deles. Ah, mas você sabe que o espirro é muito mais rápido que o Megalossauros. O espirro é muito mais rápido que o Megalossauros dela. A vantagem daqui, galera, é que o Megalossauro sempre tá bufado, né? Porque quem pega um Megalossauro na ilha já não é tão útil assim. Ele acha que é um bicho bom, porque ele pega na boca. Você consegue pegar um bubizinho na boca aqui? É com qual que faz isso? É com o clico direito. É aqui, ó, o bubizinho aqui, né, no chaco. Ó, galera, tá vendo? Ele pega e leva o bicho, aí você pode ir até mastigando na boca se você quiser. E dá um bicho em casa. Exatamente, pode deixar em casa, só que ele vai dando dano. Eu vou mostrar pra galera. Tá vendo? Na pegada ele dá um pouquinho de dano, então depende do bicho. É só três. Antigamente dava um dano alto, acho que mexendo, né, porque tava atrapalhando as pessoas. Aê, tô apaindo aqui. É bom você. Dá um help aqui. Tô apanhando de três bichão aqui. Beleza. O Oberricho ele é meio difícil, mas também tem suas vantagens, né, porque Spino, pra quem não sabe, é um Dino que dá muito XP. Então você pegar aqui e matar uns espininhos, vão te dar muito XP. Então às vezes você tem um Espino forte, você desce esse rio aqui matando tudo, né, um Espino imprentado, que aí vai ter um bônus, né, de velocidade. Como vocês sabem, ó, passei no rio, olha a velocidade que eu fico, já com esse Espino, imagina um imprentado, né. Ele fica muito rápido, ó, você pode ver que ele é rápido que a Gabi ficou lá pra trás. Então ele é imprentado, vai correr mais rápido ainda, você vem aqui limpando esse rio todo, o Carquino e o Espino dá muito XP. Cara, é insano a quantidade de XP que você consegue farmar. Fora que ele dá polímero e chitim também o Carquino, né. Então você desce aí farmando e você tem polímero e chitim infinito nesse mapa. Então tem umas vantagens aí bem legais. Tinha a galera em cross mesmo, já tive, né, cross com o servidor do Abel. Jogamos um tempo lá. E quando tinha esse cross aí a gente farmava polímero aqui, cara. Tinha aquelas escopetas que eram tipo 2 mil, 3 mil polímeros pra fazer. A gente vinha aqui, farmava tudo, passava de mapa com o polímero e... Já pra lá, cadê você? É a Stamina. Então beleza, galera. Uma conversadinha aqui, então vou pular aqui até chegar já perto do Bioma Azul, beleza? Galera, eu já desativei o evento aqui, só que parece que sobrou uma lontrinha. Cadê ela? Não tem. Sobrou uma lontrinha aqui do evento. Eu vou matar esse cargo, tá? Minha Gabi quer essa lontrinha, então voltei aqui o vídeo já pra... É, tem que matar o carninho. Olha aí, galera. Então faz o seguinte aqui, vamos tomar aquela rapidinho. Pra quem não sabe como tomar lontrinha. É só pegar uns peixinhos aqui e arrastar pra ela. Deixa eu matar esse carquinhos aqui também. Ai, ferrou, Raul. Eita, tá dando uma deslagadinha. Deslagou aí? Não, aquele bicho. Que bicho? A cobra! Onde? Ah! Nossa. Eu não tô conseguindo tacar direita. Nossa, eu tô muito lagada. Tô pensando no susto que eu tô vendo aí. Caraca, ela tá vendo o lag que eu tô aqui? Você tá lagada? Tá caramba. Tá esquisito aqui o negócio. Tá muito lagada. Acho que foi o panelo da sua cobra. Sei, tá. Nossa, pior que é o dela em cima do bicho. Não, tá. Tem muita vida esse bicho aqui. Ai, de gospe aí, bicho. A lontrinha foi pro... Cadê a lontrinha? Tá ali, ela sobreviveu. Tá aqui, tá aqui. É? Aham. Deixa eu botar um... Vou botar um... Velho, pensa como se você for levar aí quando veio esse... Basilisco, né? Nossa, quando veio esse... Como é que chama? Esse gospe dele aí de veneno. Olha, galera. Você pega o peixinho aqui assim, né? Cara, eu tô ali na direção daquele parasauro ali vermelho. Lindo, né? Aham. Ó, aí você dá o peixinho pra ela. Lindo, que é a lontrinha aqui? Tá andando em 60. Ó, um peixinho foi metade já do tamanho. Vamos saber que é 5x, então. É bem mais de boa tomar ali. Isso aqui é um peixinho que eu matei? Ai, também. Ih, tem piranha ali. Calma, piranha. Eu não estou aqui. Cadê ela? Ali. É que a dificuldade é levar o peixe, né? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Nossa, ela ficou emplatinada, sei lá. Às vezes é meio bugado pra... É bugado. Às vezes você consegue acertar o dela pra pedir. É porque o peixe entra na frente. Aí ele... Quando ele entra na frente... Ué? Ele peixou na maior. É, o tamanho do peixe influencia, galera. O segundo peixe aqui não... Não deu muita diferença, não. Não tem mais um peixinho aqui. Eita. Eu acho que a piranha dá menos também, não dá não? Ó, vá. Vamos ver que a piranha te ataca é mais fácil pegar. Tá, vem aqui, vem aqui. Ó, o peixe, ó, minha dança. Quantos por cento ela tá? 94. Resumo. O pior é que ela tá entrando na água. Tu pisoteou ela, tá? Não, não deu dano, não. Só pisoteia se tiver esprintado. Nossa, ela é muito bonita, meu. A piranha também tem tamanho, é 1x. É muito louco essa lontrinha. Manda lontrinha, galera. Tipo, pra quem não sabe, quando ela tá no pescoço... Ela dá um bônus de... De temperatura. Vou mostrar pra galera aqui. Ó, galera. Ó, minha temperatura aqui, ó. Temperatura aqui tá 81, 136. Aí eu vou pegá-la aqui, ó. Ó, 292, 136. Tá vendo? Então, lontrinha dá uma ajuda aí na temperatura. Ela aquece a gente, né? Deixa eu botar na pokebola. Como eu tô levando o booby-dog, não tem como eu levar ela no pescoço. E se eu não me engano também, ele é o único dino que você pode colocar vários artefatos. Ela tem dois ou três slots para mim. Exatamente. Então, ela consegue carregar alguns artefatos aí, diferente de qualquer outro dino, que acho que nem pode mais colocar, né? Não, nenhum. Nem pode mais colocar artefatos aí dos outros dino. Só não tem a que suporta. Ela tem um grande diferencial, que é esse, né? Então, beleza. Bora lá. Beleza, galera. Chegamos aqui. E já tem um Rock Drake, ó. Quem não sabe, quase sempre aqui spawn um Rock Drake nessa região 1 ou 2 ali. Eles meio que sobem, não sei o que acontece. Não acho que eu spawn ele aqui mesmo, mas acho que é... Pra entender que ele subiu, sei lá. Um Mago aqui. Eita, que a mira tá boa. Não, é level baixo. 40 não é. Não, é 40. Ah, nem olhei. Só aí que você conseguiu ver que era 40. Beleza. Continuar aqui, então. O dano procurando. O Bulb, galera, já é pra essa parte aqui, porque já começa a spawnar os Nemeries, né? E se você não usa o Bulb, o spawn fica meio que infinito, então ele nunca vai parar de vir. E aí é um problema, né? Que você nunca para de brigar em nenhum segundo. O seu dano é diminuído neles, então eles demoram uma eternidade pra morrer. Fica bem complicado, então. Essa ali não é o seu? Olha o Lemyr aqui. Oh, meu Deus. Beleza. Deixa eu acender aqui. Ah, mostra pra galera que a TEP tá aí, né, pelo menos. É, a TEP a gente deixou aqui, galera. Tô cercado ainda, mano. Tem que tirar essa cercada ainda. Vai baixar ali, né? Tem que abrir, pelo menos. Olha, um Savager ali, Lila. Falou ali, dá. Sobrou. Deixa que eu vou tirando, Raul, que ele tá aqui dando fome, tá? Aham. O maior problema aqui, galera, é porque, tipo, no Barragem spawn as coisas muito rápido. Então, você, tipo, pisou no outro biome, voltou, já tinha outro spawn diferente. Beleza? Então, já quebramos aqui, ó. A TEP já ficou no esqueminha aqui pra gente puxar o Megalossauro. Vamos agora tentar procurar um por aqui. Vamos ver se tá fácil aí de achar. Quer achar? Vê aqui em cima primeiro? Você tem algum? Oi? Vê aqui em cima primeiro? É, aquela vez o meu não tava por aqui, né? Aham. Se tiver um 90, aí já tá bom, galera. Que dá pra gente já fazer bastante coisa com ele. Nossa, o Espírito tá pesado. O Ajetinho é fora. Eu mandei outra vez, senhor, pra aquela sala. Como que ele sofreu aqui? Nossa. Essa vez já me dá muito dano, né? Tá, eu apanhei pra perto. Ah, parece que aqui não vai ter nada, né? Tá meio avô. Aqui em cima não tem nada, galera. Vamos descer ali, vamos ver o que tem por ali embaixo, né? Já na parte mais azulzinha. A Besouro é incolorido. Oi? A Besouro é incolorido. Essa vez, esse Besouro brilha pra caramba. Desceu já? Eu não. Será que tá... E as estruturas, será? Ele tá muito pesado. Ah, tem... Pelt nele. Pesando 45kg a Pelt. Gente, é ruim que se o bicho é baixo, talvez a ortoplora quebre sua armadura. Ah, mas é só pegar ela pelas costas. Espina 1. Não é quase impossível acertar em cima dele. Já foi. Ah, fala pra galera que a gente fez esses dois grupos de camisa. Fez o quê? Os dois grupos de camisa. Ah, que legal. O Megapeteco esquece só o peito, é vermelhão. Nossa. Que bom. Muito top esse. Caraca, olha o Megalossalus ali colorido. Sobrou só alguns, né, galera? Então tem que aproveitar. É que até morrer tudo, né? É um macho 45kg. Ah, velho. Esse vale a pena só pra deixar entrar. É muito bonito, velho. É um macho 100kg. Acho que é esse, hein? Ele é a Grãspin. Não, né, velho? A grã é só no seu. Calma aí que eu tô sem caminho. A Grã e você. É, mas acalma aí, você puxou o bicho. Nossa, ele é rápido? Ele não para de te morder. Como é que tá a estamina aí? Quando ele acabar, quando acabar, eu entro na frente dele pra retravar ele. Acabou. Capture ele. Oxe, dá uma massinha. Olha aqui como é que... Eu botei uma pata na cara dele aqui e ele tá preso. Posso soltar. Vou ter que deixar uma galossal e agrar a minha perna. É. Aqui já dá pra ir a perna, então... O problema é que... Eu vou subir um pouquinho mais. Eu acho que se eu sair e voltar pra cela... Talvez... É, acho que ele vai agrar. Ele não vai agrar no espino em si. Opa. Pegou ele. É um boob. Nossa, ele pegou o boob. Deu? Ai, rai. Não, não é meu não. Nossa, esse boob a gente esqueceu aqui outra vez, acredita? Nossa... Ah, você vai matar o mongão, cara? Nossa, olha como eu tô fazendo com ele. O que é isso? Ele pegou o mongo, gente. Caraca. É o bichão mesmo. Caraca, ele pegou o mongo. Nossa, ele pegou o mongo na boca, cara. Nossa, dá pra tomar o mongo em casa. Ah, mas ele já comeu o bicho. Não, mas eu digo com o nosso. Para, para, para. Nossa, que susto. Ele é muito rápido, né? Você viu, galera? Tipo, ele agra e já sai correndo. Se é tipo um rex, daquele gritão e tal. Aí você se prepara da meia volta. Aperiou ele, tá? E só depois que o bicho vem. Isso aí não. Ele dá só uma mexidinha e já tá como, já. Olha só, ele tá... Calma aí que ele tem que me desagradar de mim agora. Já tá bem aqui em cima. Dá uma subidinha aí, porque ele tá vindo a milhão. Tá, ele já desagrou. Vou deixar o Spina aqui, o Bulby. Porque acho que não precisa mais naquela distância. A gente tem aquela casinha aqui, né? Vou deixar aqui o Bulby, galera. Só para não morrer, né? É, mas aqui em cima apareceu. Não, mas eu já spawno a menos. Pra conseguir deixar o bichão ali dentro. Ah, eu esqueci de uma coisinha aqui. Talvez seja um problema. Calma aí, galera. Cadê a trap? Tem que abrir a porta da frente aqui, né? Porque senão depois que uma porta aberta. Filho, tu acha que eu comecei a jogar aqui ontem? Calma, bichinho. Eu ia esquecendo disso já. Ah, mas essas pedras aqui, eu esqueci de formar elas. Elas sempre atrapalham, cara. Ah, vai ter que ser, né? É, se eu ir ali pegar a pedra, o bichinho vai lá e me devora. Ele fugiu por causa dela. Porque a pedra borrou ele. Tem que abrir um caminho aqui, porque senão não tem como, cara. Essa pedra aqui. Essa pedra aqui sempre causando. Acho que no Donaldson aquilo também atrapalhou, né? Não, 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 não. Ih, me pegou. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Morri. Sabia que ia dar ruim, cara. Você vê, tipo, ele agri já sai correndo muito rápido. Sem problema, temos três camas, então são três tentativas. Beleza. Cara, ele é muito rápido. Ele é que eu tenho? Hum? Estou sem ir nada. Agora fica mais fácil. Ah, ele sobe, mas depois... Ele sobe e engole, cara. Morri. Tipo, se é outro bicho, você vai bater, ele, tipo, segue, mas... Ele não, ele, tipo, pega. Achei uma flecha, Raul. Não é, meu Deus. Ele está em cima. Vai, quase subiu. Muito pouco. Eu estou com uma praus, bom, se você quiser que eu faça uma flecha. Acho que eu consigo trazer ele agora, deixa eu ver. Ele está. Tem por baixo. Ele é muito rápido, velho. Acho que é muito mais rápido do que é. Tem que deixar ele aqui. Nossa. Nossa, ficou muito, cara. Espera aí. Ah! Caraca, galera! Morri! Correu! Ele é muito AP. Houve ideia da flecha? Hã? É, só que... Calma aí, acho que eu consigo pegar a flecha agora. O problema é ele trazer ele retinho ali, porque essa trap, ela não é virada para onde ele vem, né? Ela é virada para a parte de cima ali. Parte de cima. Vai ficar meio difícil de puxar ele assim. Então, puxar aqui. Tentar com a flecha agora. Cadê tu, Megalossauro? Caraca! O que é que isso aqui está bom, hein? Cara, ele ficou olhando para o seu loot, velho. Sério, é muito sacanagem isso aqui. E quando ele vem, ele vem como? Vem que nem um boi doido. Ixi, ele está bugado assim no meu loot, né? Esse loot daqui, por que ele está fazendo luz? Tá. Acho que agora ele vai vir que nem um doido, né? Vem, Megalossauro. Esse bicho aqui vai acabar de atrapalhar. Nossa, 140. Caraca, ele foi muito longe. O que eu vi tem quase a mesma velocidade que ele, a correndo. Cara, eu estou vendo que ele vai vir nesse mato com tudo. Nossa, onde ele foi? O que é isso, cara? Dá um gaminho aqui, galera, porque... Ué! Nossa, ele foi muito longe. Como é, galera? Eu vou achar ele aqui e já volto aí com o vídeo. Galera, acho que eu estou meio cego, velho. Porque ele não foi direto. Eu acabei de ver, ele está ali, ó. Eu acho que ele foi para um lado da pedra, eu fui pelo outro. Ele parou ali, eu passei direto, cara. Aqui não é possível. Tipo, ele está aqui de novo. Eu pensei que ele tinha ido lá para trás. Você viu, né? Eu fui lá para trás. Só que ele não está aqui, ó. Vamos ver. Ah, esse mato aqui, ó. Olha a altura do mato. Tá vendo, galera? Quando eu estava no bicho, eu consegui enxergar. Ué! Por que? O que a carne está fazendo mensagem? Não está imóvel. Ele bugou? Estremedeira aqui fica complicado, né? Ele tinha bugado o domínio e bugado. Ah, então. Ele está bugado ali. Vou atirar, galera. Mas todo dia aqui a gente tem uma oportunidade dessa, né? Nossa, mas é ruim enxergar ali, cara. O que é isso? Nossa, eu pulei. Quando o meteoro veio, eu costumava um capote aqui. Só pegando a flecha. Acho que é aqui o ângulo que eu tenho que acertar. Se for que ele vai cair, eu não vou nem conseguir enxergar. Por causa do matinho que tem ali. Ele é capaz de chegar perto e ele vem como? Não consigo subir nessa mini pedra aqui. Aí. Daqui eu consigo ver quando ele cai, né? Cara, não sei se é sorte ou azar. Porque aí você pensa que ele está bugado. Aí você fala, não, está de boa. Ele vai ficar bugado. Aí quando faltam duas flechas, ele vem e te mata. Falta do torpor, você fica ali. Como? Gastou sua flecha, gastou tempo. Acontece isso. Parece que é coisa do ar. Ele tem esse bicho finch que está bugado. Ele está bugado o que ali, cara? Não sei. É. Cara, não sei quem está bugado. Estou com medo de descobrir o que é. Nossa, estou enxergando ele, velho. Nossa, o flecha nem pegou. Estou sempre contando cinco segundos. Caraca, acho que no vídeo vai ser difícil vocês enxergarem esse bicho, hein? Que bom que tem um daninho, para vocês verem que eu estou acertando. Vocês falaram, caramba, o cara está domando a pedra ali. Está pensando que é um golem, né? Caraca, eu nem sei como é que pega uns crossos melhores. Será que é só na superfície e nesses dropzinhos miados aí? Ah, tem o carquinos, né? O carquinos deve dropar. Carquinos alfa, não? Eu botei o carquinos alfa e veio só aquela conchinha, ó. É. Talvez seja mais difícil, não sei. Ó, quem souber aí que gosta do... Talvez reixe aí, que joga bastante. Quem souber aí como é que pega uns crossbulls loucão, se é só na superfície mesmo. Deixe no comentário aqui, também quero saber. Caraca. E aí, galera, será que eu estou quase tomando esse bicho? Ou está uma puxada aqui no carro? Pode se eu tirar aqui? Não. Ele vem para essa tela de novo. Ó, como a indireção ficou um pouco baixa, eu consigo enxergar ele ali, está vendo? Eu não sei no que ele bugou, mas, ó. Está vendo, galera? Tipo, ele está normal, ó. Só que ele está bugado. Que estranho. E por causa desse mato, eu passei direto por ele. Tipo, eu passei bolado ali. Nossa, o bicho sumiu. Passar do lado dele. Nossa, depois eu vou ver na edição. Quero ver. Acabei de ter passado do lado, ter visto o bicho. Qual a história do Quetson, Roque? De Quetson? Aquele que eu passei do lado. Ah, nossa. Aquele ali foi... Foi a mesma coisa. Opa. Aconteceu aqui. Nossa, pensei que ia crachar. Vira, galera, travada que deu aqui. Está meio estranho as coisas. Acho que ele lag. Porque a célula... Opa. Acho que caiu. A célula tinha feito. Já tinha feito no começo do vídeo. Tipo, eu mostrei para vocês até. Pegando a cor ali e tal. Só caiu um trovão, galera. Tipo... Desligou os PC. É, desligou o computador aqui do nada. Aí, galera. Ah, tinha umas pedras aqui. Está vendo? Ele conseguiu se enfiar aqui no meio. Não conseguiu se soltar. Ô, Raul. Oi. Você que está de mão de mim, parece que é calma. O que foi que você fez aí? Eu tomei um beijinho. Aqui. Aqui, ó. Nossa. Clarão desse bicho. Ah, você pegou o besouro? Coloca lá na casinha para mim. Eita. Então, beleza, galera. Isso aqui vai demorar um pouco a doma do bicho aí. Vou fazer aquele cortezinho e já volto aí. Para mostrar como é que vai ficar o nosso Megalossauro. Beleza? Beleza, então, galera. Já deu tempo aqui de doma do nosso Megalossauro. Para quem não sabe, se você escrever o nome em inglês, como eu disse já antes, ele já puxa. Então, como é mútono, eu vou bolsar só mútono. Ele vai puxar toda a carne de ovelha, tá? É uma dica aí. Para quando você quer puxar só a carne de ovelha dentro do bicho. Mas lembre-se, sempre o nome em inglês. Se botar em português, não funciona. Mesma coisa aqui. Mú. E mandei para lá. Pode abreviar, né? Por isso que eu estou botando só mútono. Se botasse mútono também funcionaria. Só que se você colocar, tipo, se for só m, talvez o outro item que tenha m também, É, seja puxado, né? Aí, galera. Ainda ficou 99% aí de efetividade. Vou colocar aqui a sala nele. Agora que é a parte legal. Eu quero ver Quanto que em matebuster isso aqui vai bater. Vamos tacar aqueles aveijas ali? Bora. Tacar uma aveija, galera. O que não quer essa aveija? Lembra que o meu estava batendo 300. É, um, dois, cinco. Bora tacar, então. Tocar aveija é meio tanque, né? Então vai bater menos, ó. Ó, mesmo com redução ainda bateu o que você está batendo, né? Mas vamos ver um bicho que não tanca. Que não tem redução de... Porque esse aí está em matebuster e ainda estava com... Com glitter. Também tomou o dano aqui. Onde você tem a mina? Tem o seu? Eu tenho 1.092. Bora aqui. Nem da sofre. Nem do que? Sofre. Nossa. Ó, uma cobra aqui. Vem aqui. Saca aí. Ó, 400 já foi o dano. Eu me dou 300 e pouco porque o bichinho acabou de ir acordando, né? Caraca, já é muito dano. E tem outro. Não, como é que ela sofre? Só que ele, acho que ele tira a gente da cela, será assim não? Vamos atacar ele, vamos atacar ele. Vamos ver aqui se é matar rápido. Não nem consigo atacar, nem consigo atacar, galera. Cara, a gente vai arrasar corações com isso aqui. Ah, sim. O dano é muito alto aí com o Mate Buster ainda vai ter uma taxa de defesa, então a gente vai conseguir tancar melhor também com os Megalossauros. Então tá muito bacana. Então é isso aí, galera. Quem gostou aí, deixa aquele like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal, hein? Basta também no canal da Gabi, que também faz conteúdo aqui de Art Rebehation. E isso aí, galera. Valeu, falou, fui!